É pancada de maneira e se vamos rebatei maçada Acendi as brasas de um fogo campeiro Me alcance a cuia com mato cevado Me conte as histórias que ainda não sei Pois só o ano que vem eu venho pra esses lados Nesta vida tudo tem seu peço Com seu dom de berço de viver cantando Vivo longe porém sempre perto Mas sempre que puder eu estou voltando Vivo longe porém sempre perto Mas sempre que puder eu estou voltando Rebata a saudade no trancor conarca Batendo na marca me vou pra fronteira Em cílio-mato e a tênis do clarear do dia Cevando alegria esqueço a canseira Falando com as ânsias em curta distância Vai faltar muito pouco pra logo chegar Rebata a saudade é malo nos tentos É pouco meu tempo eu tenho que voltar Acendi as brasas de um fogo campeiro Me alcance a cuia com mato cevado Me conte as histórias que ainda não sei Pois só o ano que vem eu venho pra esses lados Nesta vida tudo tem seu peço Trouxe o dom de berço de viver cantando Vivo longe porém sempre perto Mas sempre que puder eu estou voltando Vivo longe porém sempre perto Mas sempre que puder eu estou voltando Rebata a saudade no trancor conarca Batendo na marca me vou pra fronteira Em cílio-mato e a tênis do clarear do dia Cevando alegria esqueço a canseira Falando com as ânsias em curta distância Vai faltar muito pouco pra logo chegar Rebata a saudade é malo nos tentos É pouco meu tempo eu tenho que voltar Rebata a saudade no trancor conarca Batendo na marca me vou pra fronteira Em cílio-mato e antes do clarear do dia Cevando alegria esqueço a canseira Falando com as ânsias em curta distância Vai faltar muito pouco pra logo chegar Rebata a saudade é malo nos tentos É pouco meu tempo eu tenho que voltar E se eu vou deixar coiando os quero, quero, meu gato Vamos que vamos, gateiro, bota que bota Uma maneira cuinho da garra e não solta Vamos que vamos, gastar a sala da bota Meu corpo embala, dançando espinhaça e torta O Gessifone grungueiro no trancor bem paixoneado Tem-lhe maneira pra bailar com os pés trocando Eu sigo o filho e parceiro, eu sigo o filho e parceiro Sou louco de fandangueiro Entro pra sala pra esparramar o formigueiro Eu sigo o filho e parceiro, sou louco de fandangueiro Entro pra sala pra esparramar o formigueiro Vamos que vamos, gateiro, bota que bota O corpo embala, dançando espinhaça e torta Vamos nesse balanço chacoalhando os quero, quero, meu gateiro Vamos que vamos, gateiro, bota que bota Uma maneira cuinho da garra e não solta Vamos que vamos, gastar a sala da bota O corpo embala, dançando espinhaça e torta Vamos que vamos, gateiro, bota que bota Uma maneira cuinho da garra e não solta Vamos que vamos, gastar a sala da bota E o corpo embala, dançando espinhaça e torta Esse é o gaitaço que eu quero, que não tem muito mistério Deixa a guaiá, os quero, quero pelo poteiro Balanço o guapo que me embolei o remancho Com a dançadeira, me engancho e amanhecemos o fazeiro Vamos que vamos, gateiro, bota que bota Uma maneira cuinho da garra e não solta Vamos que vamos, gastar a sala da bota O corpo embala, dançando espinhaça e torta E é desse embalanço, deixa a guaiá, os quero, quero Olha o nosso Itaqui, grande, é o galinho Vamos, meu galinho Vai encerrando, meu galeteirinho Vamos, sim, vai! Alá! A passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E o seu rumo pegou Voa a favor do vento Sem ressentimento do que provocou Livre no mundo Voando sem rumo A ninguém dar amor A ninguém dar amor Ela não se importa com ninguém Seus amores são vai e vem Ela é igual um passarinho que voa do ninho Para o rumo que lhe convém Ela é dona de vários amores Mas é livre para não amar Passarinho é livre E quer viver sua vida Sem rumo voar Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E seu rumo pegou Voa a favor do vento Sem ressentimento do que provocou Livre no mundo Voando sem rumo A ninguém dar amor Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E o seu rumo pegou Voa a favor do vento Sem ressentimento do que provocou Livre no mundo Voando sem rumo A ninguém dar amor Ela não se importa com ninguém Seus amores são vai e vem Ela é igual um passarinho que voa do ninho Para o rumo que lhe convém Ela é dona de vários amores Mas é livre para não amar Passarinho é livre E quer viver sua vida Sem rumo voar Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E o seu rumo pegou Voa a favor do vento Sem ressentimento do que provocou Livre no mundo Voando sem rumo A ninguém dar amor Passarinho voou Mas deixou suas marcas antes de partir E o seu rumo pegou Voa a favor do vento Sem ressentimento do que provocou Livre no mundo Voando sem rumo A ninguém dar amor A ninguém dar amor As nuvens negras anunciando o temporal Uma tormenta vagual Que vem ser chegando Clarice de raios trovoadas no sapo cai Que tempo veio Que é doente os teus meu pai O vento norte vai tapeando o meu chapéu O manto negro espalhando a cavalhada O mar cegão vai se envergando no açoite E o dia se torna a noite E o dia se torna a noite Assombeando a gauchada A manga de chuva encharca Mar de coxilha E o berro da cataria Se ouve lá na mangueira Vai brinqueando o horizonte A tormenta, a lacria Bufando aguaceiro Já faz três dias A manga de chuva encharca Mar de coxilha E o berro da cataria Se ouve lá na mangueira Vai brinqueando o horizonte A tormenta, a lacria Bufando aguaceiro Já faz três dias O vento norte vai tapeando o meu chapéu O manto negro espalhando a cavalhada O mar cegão vai se envergando no açoite E o dia se torna a noite E o dia se torna a noite Assombeando a gauchada A manga de chuva encharca Mar de coxilha E o berro da cataria Se ouve lá na mangueira Vai brinqueando o horizonte A tormenta, a lacria Bufando aguaceiro Já faz três dias A manga de chuva encharca Mar de coxilha E o berro da cataria Se ouve lá na mangueira Vai brinqueando o horizonte A tormenta, a lacria Bufando aguaceiro Já faz três dias Com uma só armadela Laçou esse peão E na primeira força Ela ganhou meu coração Com uma só armadela Laçou esse peão No roteio da minha vida Veio de portas pra paixão Sou do campo e da lida Do laço Eu sou um doutor Dos rodeios Eu levo a minha vida Da armada Sou o professor Mas quando a paixão Serra a arma daqui no peito Tá no coração Ninguém segura Não tem jeito Mesmo quem acha o cru É domado sem notar Se entrega sem jeito E não consegue controlar Com uma só armadela Ela laçou esse peão E na primeira força Ela ganhou meu coração Com uma só armadela Laçou esse peão No roteio da minha vida E de portas pra paixão Com uma só armadela Ela laçou esse peão E na primeira força Ela ganhou meu coração Com uma só armadela Ela laçou esse peão Com um roteio da minha vida E de portas pra paixão Mas quando a paixão Serra a arma daqui no peito Tá no coração Com uma só armadela Com um roteio da minha vida E de portas pra paixão No roteio da minha vida, fiz o portas pra paixão Apaixonado é sucesso que vem no nosso primeiro CD Hoje eu tô apaixonado, não sei o que aconteceu Perdi para a lua cheia, medo do céu me apareceu Para ser teu namorado, contigo querendo ficar Ver as ruas andar de mãos dadas, pelos bailes e por a dança Teu namorado quero ser, vontade louca de te ter Apaixonado esse sou eu, teu coração precisa ser só meu Moça, tem um jeito bonito, pedindo pra ser conquistado Qualquer galdero atrevido, ao te ver já fica assanhado Não quero mais ficar te olhando minha flor Vem pro meu jardim, teu coração vai florir E o amor tá seu, vem pra mim Teu namorado quero ser, vontade louca de te ter Apaixonado esse sou eu, meu coração precisa ser só teu Hoje eu tô apaixonado Hoje eu tô apaixonado, não sei o que me aconteceu Perdi para a lua cheia, medo do céu me apareceu Para ser teu namorado, contigo querendo ficar Pelas ruas andar de mãos dadas, pelos bailes e por a dança Teu namorado quero ser, vontade louca de te ter Apaixonado esse sou eu, teu coração precisa ser só meu Moça, teu jeito bonito, pedindo pra ser conquistado Qualquer galdero atrevido, ao te ver já fica assanhado Não quero só ficar te olhando minha flor Vem pro meu jardim, teu coração vai florir E o amor nasceu, vem pra mim Teu namorado quero ser, vontade louca de te ter Apaixonado esse sou eu, teu coração precisa ser só meu Vamos embora Entre Uruguai e o Ibiqui, lá no portal da fronteira Quem me enxergar de acabar na lida buena e campera Saiba que eu fui batizado nas águas do cambaí O meu berço é lá na chacra É por isso que eu tenho a marca do meu povo do Itaqui Senhora Copancada de Marana Quando eu era galo, como nos campos do chapadão Meu pai velho me acordava com tiro de mosquetã Que lindos bailes de rancho pras bandas da encruzilhada Repuxar arroz de barco da velha ilha quadrada Joguei nas veca famosa, na banda do saladeiro Fui peludo nas tresbocas, na função de caminhoneiro Quanto apojo na mangueira Tomei quando era pitoco Com açucar e canela Para a coxilha do louco Nadei na barra da sangra Tarraquei no cambaí Eu tomei no pito aceso Na estação do paraí Campeirei lá na charqueada Em Gospago Redondo Chinchulo Itaó Perno da Pei de Marigoldo Eu sou lá do Itaqui Eu sou lá do Itaqui Terra da mulher gaúcha As mais lindas que eu já vi Eu sou lá do Itaqui Eu sou lá do Itaqui Terra da mulher gaúcha As mais lindas que eu já vi Carrego a marca no peito desta terra onde eu nasci Rasguei uma oito soco nas cartas do Bororé Descei um violão sem braço Deboleando um Tiamamé Lá na ponte do Ibiqui Cruzei tropas de potro E na sexta-feira santa colhi a Jujo no Ordo No samba-mato lá de Ava Eu vi dançar com saci De areias que avas de guampa Tuva enchente de Ibiqui Eu fundei com a lobisomba Na serra do Iguaraçá Tantei o tal chupa-cabra No polvo e no Açambaral Lá pras vanda do Silvestre Ou talvez no Ariando Pinto Eu tentava uma oveia floreando num vinho tinto Andei percorrendo o mundo Caldeireando por aí Mas voltei a praça Alba e eu deixei o Itaqui Eu sou lá do Itaqui Eu sou lá do Itaqui Terra da mulher gaúcha As mais lindas que eu já vi Eu sou lá do Itaqui Eu sou lá do Itaqui Terra da mulher gaúcha As mais lindas que eu já vi Carrego a marca no peito Desta terra onde eu nasci Ei, meu Itaqui Ei, meu Itaqui Vamos ir lá! Ei! 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 Obrigado.